E gente, começando mais um vlog aqui no canal. Estou eu aqui na casa de vovó, como vocês podem ver aí, ignorem essa chave aqui pra eu não perder, porque vocês sabem, né? Minha cabeça é o ó. Estou aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho, olha. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu estou fazendo aqui. Um pouquinho desses kits aqui, a produção, gente, esses kits. Foram uns kitzinhos que eu coloquei à venda agora pra Dia dos Pais. E eu vou deixar aí os três modelinhos que eu coloquei pra encomenda, né? Vou deixar aí agora na foto pra vocês. Então, gente, como vocês estão vendo aí, os modelinhos, eles são diferenteszinhos, vêm coisas diferentes e eles foram também preços diferentes, de acordo com o que foi gasto, assim, né, meus amores? Então, aí estão alguns dos modelinhos, mas agora vocês vão continuar conferindo o que foi esse modelinho que eu estou mostrando pra vocês aí no... E aqui estão eles, olha, estão assim, essa caixinha eu encomendei, é de MDF, as letinhas também eu colei com essa cola aqui, olha. Colar permanente. Aí dentro do kit, o que é que vai, gente? Vai, vai essa garrafinha de água, vai um abridor de garrafa, vai um kitzinho ferramentas e vai quatro docinhos. Os docinhos, eles estão misturados. Aqui, olha, porque o brigadeiro sempre rende mais. Mas, por exemplo, deixa eu ver outro aqui. Olha, tá vendo aqui, olha, que tem de ninho, tem de bicho de pé, aí tem, como é que se diz, bem casado e também tem o brigadeiro. Tão vendo, minha gente? Aí tá tudinho assim, olha como ficaram lindos. Essas palhinhas eu coloquei também, tudinho direitinho, organizei aqui. E agora eu estou fechando. Aí comprei esses, esses saquinhos aqui, que é pra dar uma melhor apresentação, tudinho. Aí agora eu tô dando o nozinho normal pra depois colar o lacinho. O lacinho, ignore aqui a bagunça, que isso aqui foi tudo eu que trouxe pra me organizar. Os lacinhos já estão todos aqui, olha. Eu já fiz os lacinhos, estão todos aqui. Que aí depois é só colar. Aí eles estão ficando assim, pra eu poder colar o lacinho ainda. E quando eu colar o lacinho, eu mostro pra vocês. Gente, aqui está, olha, uma pá. Terminamos agora. Boinúcia me ajudou aqui. Boinúcia. Com esses lacinhos, os acabamentinhos. Olha, gente. A gente, vocês tinham visto, né, que primeiro foi o nozinho com esse daqui. Que dá pra puxar com a fita decorativa e fica assim, enroladinho. Aí esse daqui é fita de cetim, normal. Aí colou por cima com cola quente e esse adesivozinho já deixei daqui que compra pronto. Pra dar um toquezinho final e pronto. Vou mostrar pra vocês aqui agora, devagarzinho. Olha aqui. Tem aqui, olha, essa parte aqui. Que tá forradinho, um paninho no chão. Pra ele não ficar aí diretamente no chão, né. E esse restante aqui, olha, em cima da cama. Olha como ficaram lindos, minha gente. Deixem aí nos comentários o que foi que vocês acharam. Como sempre, tudo feito com muito amor, né, Boinúcia? Muito amor mesmo. Ficou lindo. A gente amou. Amamos muito, muito mesmo. Glória a Deus por tudo, que deu tudo certo, né. Bom dia, gente. O Zé, é o outro dia. Acabei de tomar um banho agora. A Zulinha está aqui assistindo junto com a avó. Dei um oizinho aí. Só pra... Olha pra... Dá um oizinho aí, mamãe. Ela tá se amostrando, minha gente. Olha pra isso aqui. Cheio de bola. Ela tá enchendo as bolinhas. E assistindo, vou dar banho nela agora. E tá se babando todinha, Jú. Ô, mamãe. Tu fez aqui o negócio? Pra quem me pergunta, gente, eu uso dessa marca aqui no cabelo de Zulinha, ó. Dessa linha aqui. E eu já tinha usado de outra dessa mesma marca. Não tinha dado certo. Essa daqui, o shampoo, o condicionador, tudinho, deu certo. Aí, aí, quando eu vou passar... Eu coloco um pouquinho, gente. Vou colocando aos pouquinhos e vou... Eu vou fazendo assim, olha. Vou separando assim, olha. Começo da parte de baixo. Eu começo na parte de baixo. Levanto assim. Ele não tá com pente nem nada aqui, não. Eu levanto ele e vou pegando as mexinhas pequenininhas, assim, olha. Vou passando o creme e vou deixando ele passando bem, assim. Tão vendo? Aí, vou baixo mais um pouquinho e vou passando devagarzinho. Aí, baixo mais um pouquinho e vou passando. Tá entendendo, minha gente? Aí, depois, eu vejo se eu vou fazer algum penteado, botar o liadinho. Espera aí que mamãe já botar um laço. Então, eu terminei de ajeitar ela. Aí, por exemplo, a gente aprendeu com a cabeleireira amiga nossa que... Por exemplo, eu lavei agora. Aí, botei, né? O cremezinho tudinho direitinho. Com o shampoo, o condicionador e o creme. E, mais tarde, quando ela for tomar o banhozinho da tarde, geralmente, eu não lavo de novo o cabelinho dela. Tá entendendo mesmo? Só se for um caso muito certo, é muito suado, alguma coisa assim, né? Mas, geralmente, eu não lavo. Aí, quando for pentear de novo, aí, pra não tá enchendo, né? Também, ele de muito creme, muita coisa. Aí, ela ensinou a borrifar soro fisiológico. Pega um borrifadorzinho pra deixar ele mais molhadinho. Porque ela disse que ele reativa o creme que já tá no cabelo. Tá entendendo, minha gente? Então, pra ele não ficar aquele negócio muito pesado, que muito, sabe? Aí, borrifa um pouquinho de soro, Dê um azeite direitinho. Aí, o soro reativa o creme que já tá, tudinho. Pronto. Aí, eu só lavo amanhã de novo. Tomando suquinho de graviola. É graviola, é? Hum. Olha, gente, Julinha. Está com um pouquinho, tipo, de fastio. Que vocês sabem que ela é boa de boca, né? Mas, hoje, ela não comeu tudo. Comeu, olha. Ficou aqui ainda. E, daqui a pouco, a gente vai almoçar. Olha, um macarrãozinho purezinho. Aqui tem um bolinho de mandioca, olha. Que foi o Vaninha que fez, tá? Uma delícia esse bolo, minha gente do céu. E, pronto. Daqui a pouco, a gente vai almoçar. Tem feijão ali, a carne. Olha ali o cozinheiro que fez aqui. Muito bem. O senhor está de parabéns. Aqui, gente, tudo prontinho. O feijão já está ali também, a carne. Vamos almoçar, meus amores. Olha essa banana. Essa banana está boa para fazer um doce, um bolinho. Está bem madura. E, Julinha, daqui a pouco vai para a escola. Só está só aguardando aqui. Pronto, gente. Julinha já foi para a escola agora. Eu vou colocar o meu almoço. E eu vou almoçar também. Manhã está tomando banho. E é isso, meus amores. Vamos almoçar. Meu feijãozinho com macarrão, com carrinha. Gente, agora já está quase de noite. Olha, já está de tardezinha. A Julinha chegou. Ainda agora, ainda a escola. Eu vou dar banho nela agora. Ajeitando as coisas aqui. Agora, de tarde, eu saí com o Nininha para resolver algumas coisinhas. E pronto. Aí, agora, ainda agora, eu estava dando uma estudadinha na flauta. Está aqui minha companheira. Daqui a pouco, o Silêncio chega, eu acho. Olha quem tomou banho. E agora vai tomar um leitinho, né, mamãe? Diga oi. Tudo bom? Tudo bom. Eu vou tomar meu leitinho. Papai trouxe o teu leito. Olha quem chegou. Boa tarde, pessoal. Por que tu fica dando chave e demora para falar, hein, Nando? Toda vez ele faz. Porque eu acho que às vezes eu penso que estão fazendo chamada de vídeo. Como assim? Chamada de vídeo é só para você ficar falando. Fala também, mas vem mais a outra pessoa, né? Oxe, não. Não chamada de vídeo é só ficar olhando para a cara do outro sem falar nada. Não, não olhe assim, né? Estou muito engraçada, amore. Eita! Gente, agora eu vou mostrar para vocês um dos meus cafés da manhã ou da noite ou lanço preferidos desde quando eu era criança, assim. Sabe que eu me lembro muito, assim, da minha infância. O laço creme craque. Então, vamos lá. Eu colocava assim, olha, gente. Eu pegava duas, quatro, seis, oito. Era sempre assim, de quatro, né? A pareinha. Aí... Passava a manteiguinha. Né? E juntava. E junto, assim, ó. Em todas, do mesmo jeitinho. Já deixava assim. Isso aqui é muito minha infância. Aí, deixo assim no pratinho. Arrumadinha. Pronto. Aí fica assim, olha, arrumadinha. Aí, aqui eu já coloquei o café e coloco o leite em pó. Pronto. Mestre, bem mexidinho. Eu gosto com mescal também. Mas antigamente, né? E esse aqui, esse cafezinho aqui com essa bolachinha com manteiga ou margarina. Gente, é muito mara, meus amores. Vamos tomar um cafezinho agora, bora? Ah, o Cirano já jantou, nem me esperou. E eu vou comer isso aqui agora. Gente, e antes de encerrar esse vídeo... Esse vídeo com vocês eu vou deixar aqui na descrição o link de um canal. É o canal da Micaele, gente. Ela é cantora, compositora. Junto com o esposo dela fazem lindas canções, lindos louvores. Então, quem puder ir lá, se inscrever no canal dela, conferir, dar essa força. Eu vou deixar aqui no link na descrição. Ela falou comigo essa semana, disse que tinha começado o canal. Então, vamos dar aí essa força pra quem gostar, né? De louvores. Pra quem puder dar essa força. Eu tô deixando aqui no link, tá certo? Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de avaliar, de comentar. E se inscrever pra gente ficar sempre julguinho, tá certo? Um cheiro pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo. Bye, bye. 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 Obrigado.